Boa noite, estamos de novo no canal do tempo, agora primeiro o meteorologista Peter Scheuer, já estamos aí chegando a mais de 1600 inscritos, vamos nos inscrever, acionar o sininho e acompanhar os vídeos do Peter, aqui é o canal para ele colocar não só a previsão como também futuramente curiosidades, como se forma tornado, frente fria, massas de ar, enfim, a meteorologia, a gente só está esperando ainda se estruturar um pouco melhor para fazer uma coisa assim bem feita com calma, e o canal do tempo mesmo, onde tem as previsões tanto do Brasil quanto só de Santa Catarina e Estados Vizinhos, hoje por exemplo a previsão da região do Cone Sul, tem um vídeo do Nordeste e tem um vídeo do Centro-Oeste, Sudeste e Norte, esses ficam comigo no domingo, segunda e quinta, o Peter faz segunda, quarta e sexta, Santa Catarina e os Estados vizinhos e quando precisa de alguma, ou seja, curiosidade ou algum aviso que possa, que tenha necessidade de colocar, só o pessoal ter uma ideia, o ano passado nós, na nossa página só tivemos cinco avisos, porque aviso é uma coisa que realmente quando é fora do padrão, por isso que a gente procura o máximo possível informar a população sem alardear, sem fazer caça-cliques, como a gente se diz, é para informar a população e não amendotrar, e simplesmente que a população esteja preparada para algum evento mais forte que o normal, quando não tem nenhum aviso aqui, é porque na nossa opinião não há necessidade, ou realmente não tem, muitas vezes vai formar um evento forte, mas que não vai afetar o sul do Brasil, então não tem necessidade de colocar aviso nenhum, às vezes é só para buscar o sensacionalismo que isso tem aos montes na internet, então a nossa previsão é uma previsão mais séria voltada para o pessoal do campo, da cidade e também o turismo em geral, inclusive nesse vídeo, mais no final dele, nós vamos falar alguma coisa sobre o outono e inverno, que é muito importante para o setor de roupa, vestuário, seja no atacado ou no varejo, para o pessoal conseguir se planejar mais lá na frente, isso vai ficar mais para o final do vídeo. Lembrando aqui do canal do Tempo Peter Schoel e Ronaldo Coutinho, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar, já estamos indo para 27 mil, vamos tentar fazer uma forcinha e chegar a mais de 30 mil até domingo que vem. E vamos agora ao que aconteceu em termos de chuva do dia 1º até o dia 11 de fevereiro, como podem ver, esses valores aqui mais escuros no mapa significam de 1 a 25 milímetros, ou seja, boa parte da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, praticamente não teve muita chuva. Teve alguns pontuais isolados de chuva mais forte, mas no geral choveu pouco por enquanto nesse mês de fevereiro. Tanto que a anomalia de chuva aqui no sul até o dia 11 está indicando o quê? Boa parte do Paraná abaixo da média, só que a parte do extremo noroeste, praticamente toda Santa Catarina abaixo da média e o Rio Grande do Sul que teve alguns eventos que foram mais significativos, provocando chuvas assim pontuais, elevados, deixando uma boa parte do Rio Grande do Sul, por enquanto, acima da média ou na média. Desse tom aqui, será um tipo um creme em direção ao laranja, é abaixo da média, do azul para o azul mais forte e acima da média. Aqui a previsão para amanhã, sexta-feira. Como pode ver, nós vamos ter instabilidades normais aqui, rente à Cordilheira dos Andes, que acabam provocando chuvas e trovadas, principalmente à tarde e noite. No Chile, praticamente sem chuva, a não ser na Cordilheira, onde pode ter chuva ou neve. Nessas áreas aqui da província de Nelquem, indo aqui para Mendonça, para San Juan, a região aqui de La Rioja, toda a parte de Catamarca, aqui a parte de Tucamã, Salta, toda essa região aqui vai ter pancadas de chuva e trovada, provavelmente à tarde e noite. Pegando aqui na região de produção de Córdoba também, algumas pancadas isoladas, principalmente aqui na província de Buenos Aires. Uma parte dessa chuva aqui pode ser agora à noite, entre hoje à noite e decorrer da sexta-feira. Pegando aqui a região próxima a Buenos Aires, Montevidéu, Uruguai também com pancadas de chuva, a região aqui de Entre Rios, o sul da Santa Fé e pouca coisa nessa parte norte da Argentina. Se tiver coisa pontual, assim como no Paraguai também, alguma pancada pontual de chuva, principalmente próximo ao Brasil e aqui nessa parte nordeste da Argentina. No Rio Grande do Sul tem pancadas isoladas, tanto agora de noite, que está tendo, principalmente aqui na metade sul do Rio Grande e outros locais. Inclusive aqui nós podemos até aproveitar o radar, para o pessoal ter uma ideia de como está tendo alguma chuva agora nesse momento. Nós temos algumas chuvas aqui no extremo norte da Argentina, sul do Paraguai, leste do Paraguai e nordeste da Argentina. Já tivemos algumas trovadas fortes nessas áreas, inclusive Deugraniz e Chapecó. Algumas pancadas aqui entre Cascavel em direção ao sudoeste. E no Rio Grande do Sul, entre Santa Maria e Santa Cruz, indo aqui em direção ao Bajé, toda parte da fronteira cruaia, toda uma parte da metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, está tendo nesse momento algumas trovadas fortes. De repente um ou outro temporal isolado pode ter. Aqui na região do Paraná e Mato Grosso do Sul também, algumas trovadas fortes e de maneira isolada estão acontecendo. A mesma coisa pega aqui em São Paulo. Provavelmente deve ter dado alguma trovada forte nesse momento na região da Grande São Paulo, pegando aqui o sul de Minas e a parte do Rio de Janeiro, a área serrana do Rio e a própria cidade do Rio. Então todas essas áreas aqui, vocês estão vendo em movimento, são locais que já tiveram, estão tendo chuva nesse momento. Em Santa Catarina, boa parte do estado passou praticamente em branco. Boa parte do Paraná também passou em branco. Agora vamos voltar de novo ao mapa. Então aqui vamos ter chuva no Rio Grande do Sul amanhã também, tanto de manhã e principalmente à tarde e noite, pancadas isoladas, pode ser 5, 10 milímetros no canto, nada no outro. Para quem tem que fazer tratamento preferencialmente de manhã, de tarde pode ter alguma, com certeza, algum incômodo. Isso vale também aqui na província de Buenos Aires, nessas áreas de produção da Argentina, preferencialmente de manhã, de tarde pode a chuva incomodar. No Uruguai, mesma situação. Aqui no sul do Rio Grande do Sul, talvez seja mais constante, um pouco mais arriscado. Nessa metade norte, a tendência é o quê? É aproveitar mais pela manhã e de tarde fica mais arriscado de maneira pontual. Que nem hoje, teve locais que teve chuva e teve locais que passou sem chuva. Em Santa Catarina, mesma situação. Aqui está indicando chuva forte. Não acredito muito não, mas se tiver, é entre hoje à noite ou amanhã, alguma pancada mais forte entre a Serra do Mar catarinense e o litoral do Paraná. Fica um pouquinho só, assim, com o pé atrás nessa região, entre Guaratuba, Garuva, aqui a região de Joinville e Jaraguá do Sul, de repente pode ter alguma pancada forte entre hoje à noite ou amanhã. No restante do estado, aquelas chuvas normais, típicas de verão. De manhã, alguma chance, mas a tarde e noite, pancadas isoladas de chuva. Às vezes chove bem num canto e no outro, ao lado, não dá uma gota, como aconteceu hoje. No Paraná também, um pouco mais instável na faixa oeste, assim como o sul do Mato Grosso do Sul, algumas áreas aqui próximas a São Paulo, mas de maneira geral, em todo o sul do país, nas principais áreas de produção, nós vamos ter o quê? Chance de chuva já pela manhã e principalmente à tarde e noite. E aí pode ter 5, 10 minutos numa propriedade, 0 na outra, 50 num canto, 20 no outro, e assim vai. São chuvas isoladas, que atrapalham principalmente a parte de tratamento e quem tiver na colheita também. Nesse sentido, nessa sexta-feira e final de semana, nós vamos ter o quê? Vai ajudar para quem tem cultura em andamento, que já está começando a precisar de chuva, por incrível que pareça. Eu tenho um produtor aqui na região de Tuporanga, que se não chover essa noite ou amanhã, já vai ter que irrigar a soja dele. E isso que choveu mais de 500 milímetros em janeiro. Por quê? Nos últimos 15 dias já tem chovido pouco. Em Santa Catarina tem estações que nos últimos 15 dias choveu só 20, 25 milímetros. Então, iniciou o processo de estiagem. O processo de estiagem, de início, ele é bom, porque permite que a pessoa consiga voltar a trabalhar no campo de uma maneira mais certa. Mas à medida que vai avançando o tempo, começa a diminuir a chuva, os rios já baixaram. Em Rio do Sul, por exemplo, o rio já está abaixo de 1,70m. E isso que ele estava a mais de 5 metros alguns dias atrás. Então, já diminuiu o nível dos rios. Por enquanto, está bom. Não acredito que fevereiro tenha muito problema nesse sentido, nesse momento. Aqui no Paraguai também está começando a ter já um período maior sem chuva. Mas vai ter chuva e trovada também nessa área aqui, que pode incomodar. Na Argentina está tendo chuva agora, em alguns pontos nessa parte norte. Depois dá uma melhorada e volta a ter alguma instabilidade amanhã. Então, no sul do país, nós vamos ter o quê? Sol, nuvens e pancadas de chuva. Principalmente à tarde e noite. Um ou outro ponto pode ter alguma trovada forte. Seja hoje à noite ou decorrer de amanhã, em algumas poucas cidades aqui do sul. Maior atenção aqui nessa parte do Rio Grande do Sul e aqui nessa parte de Santa Catarina. Só por desencargo de consciência. No decorrer de hoje até domingo, como podem ver, vamos ter volumes bons de chuva no Mato Grosso do Sul, São Paulo. O litoral catarinense vai ter pancadas boas de chuva. Mas é chuva irregular. Nas áreas de produção aqui do Paraná, vai ter cantos que vai chover 5, 20 milímetros. Outros cantos que vão chover 50, 70. É irregular a chuva. No Rio Grande do Sul, a metade sul, tem mais chuva, assim como Uruguai. Uma boa parte, talvez, entre hoje e amanhã. Aqui na província de Buenos Aires, também, um bom volume de chuva. Entre rios, diminui não tanto aqui na região de Santa Fé, não tanto na região de Córdoba. E nessas áreas aqui, próximo à Cordilheira dos Andes, é uma região que não chove muito, mas vai ter volumes razoáveis de chuva. Algumas pancadas fortes, isoladas. Então, a metade norte da Argentina, também vai ter instabilidade ao longo dessa sexta, sábado e domingo. E aqui no sul do país, também. Vai continuar tendo o quê? Preferencialmente, a chuva vem de tarde e noite. E alguma coisa, instabilidade de manhã, não se descarta. Para quem tem que fazer atividades de longa duração, tratamento ou colheita, vai correr risco, principalmente, à tarde e noite. Para quem quer fazer fenagem ou feno, ou seja, não vai ter condição boa nesse sentido, porque a chuva pode incomodar, principalmente, de tarde e noite. Para quem está na colheita do arroz, aqui no sul de Santa Catarina, e alguma coisinha no Vale do Itajaí, acho que aqui no Rio Grande do Sul está começando ainda. é tentar aproveitar os períodos de melhora, não é chuva direto. Hoje, por exemplo, teve locais do sul do estado que não choveu. Amanhã também vai ter locais que não vão ter chuva, assim como no sábado e no domingo. No domingo é o quê? Tipicamente de verão. Domingo nós vamos ter tempo bom, boa parte do sul, e quando chegar tarde e noite, devido ao calor, pancadas de verão. Num canto forte, no outro não. Para quem quer aproveitar a praia aqui nos três estados do sul, principalmente norte do Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina, vai ser um sábado e um domingo que dá para aproveitar. Não é aquele fim de semana de céu azul, de brigadeiro o tempo todo, mas aproveita. Principalmente o domingo. Anomalia para os próximos 15 dias. Uma boa parte dessa chuva que está indicando a anomalia positiva aqui entre o sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e província de Buenos Aires vai acontecer entre hoje e domingo. De maneira geral, vai começar, continua indicando uma diminuição gradativa e constante da frequência, intensidade e abrangência da chuva. Então nós vamos ter o quê? Ao longo de fevereiro, mais dias de tempo seco, vai ajudar na parte da colheita, vai ajudar na parte de tratamento. Aqui na parte da fruticultura também ajuda bastante na colheita, inclusive uma dica para o pessoal das frutas. Quem já estiver finalizando ou prestes a finalizar a colheita de frutas, seja maçã, uva, pera, o que for, e puder já começar a adubação preparando para o próximo ciclo, ou seja, adubação de inverno, vamos dizer assim, final de verão e outono, aproveita agora que ainda tem bastante umidade no solo e que ainda vai ter alguma chuva. Muitos vão ter que fariam em março, se der para antecipar um pouquinho, melhor para aproveitar essa chuva e não ficar de repente com um tempo muito seco ali entre março e abril. Mas tem que primeiro esperar, principalmente a maçã. Se tiver na reta final, na resteva, como se diz, aí faz isso na variedade gala. Na variedade fulgem ainda não, porque essa aí nem foi colhida ainda. Então, nas frutíferas que estiverem colhendo ou finalizando, já foram colhidas, ou finalizou a colheita, se não fez adubação, o ideal é já começar a fazer agora para aproveitar esse período que ainda tem umidade boa no solo. Para quem também quer fazer algum plantio da safrinha, se conseguir fazer agora, já está fechando a janela. Para quem quer fazer milho para fenagem, para silagem, milho para grão, aqui no oeste da Catarina e sul do oeste do Paraná, está cada vez mais fechando a janela. É muito arriscado. Feijão também. Muita gente planta feijão aqui no meio oeste e no Planalto Norte, está já quase encerrando o período de plantio com menos risco, porque lá na frente vai enfrentar estiagem, madrugadas frias e orvalhadas, nevoeiro, e risco de geada, principalmente a partir de abril, aqui no Planalto Norte, no sul do Paraná, nos Campos Gerais, aqui no meio oeste da Catarina. Aqui também não dá para arriscar praticamente nada em termos de milho, soja ou feijão tardio. É totalmente arriscado que o frio chega cedo esse ano. E no sul do oeste do Paraná, a região de Cascavel para baixo, pegando o sul do oeste também, está praticamente no limite de fazer algum plantio com alguma segurança. Que esse ano, com o frio chegando cedo e problema de estiagem, vai ter um risco muito grande de não completar o ciclo lá na frente ou a produtividade ser muito baixa. No norte do Paraná, situação melhora para colheita, no oeste do Paraná também. Aqui no Mato Grosso do Sul, melhora para colheita. São Paulo, na parte oeste, divisa para o Paraná, continua irregular a chuva e melhora na metade norte e litoral paulista. À medida que vai lá para o sudeste, a chuva aumenta bastante. Aqui no Paraguai também, essa região aqui vai ajudar na colheita e aqui ainda tem um pouco mais de chuva no norte do Paraguai. E na Argentina, continua com chuva irregular, pode atrapalhar o rendimento normal da safra argentina. Quem estiver na colheita, tudo bem, mas como uma boa parte ou quase tudo está enchendo o grão, vai ter algum problema mais lá na frente. E aqui a previsão para os 46 dias. Como vê, não muda muito não. Um pouquinho melhor aqui na província de Buenos Aires, mas acredito que boa parte dessa anomalia positiva é de agora. De maneira geral, nas principais áreas de produção da Argentina, continua indicando períodos longos de pouca chuva. Isso pode afetar no enchimento de grão. Rio Grande do Sul como um todo também. Bem, a região sul, tirando aqui o extremo sul do Rio Grande do Sul, alguns pontos aqui, que pode ser até erro de modelo, está indicando o quê? Umas chuvas abaixo do normal em fevereiro e março, infelizmente. Então, começou a estiagem. É um processo lento, gradual, que vai se acentuar, o pessoal vai começar a ter essa percepção no finalzinho de fevereiro para frente. Para o turismo ajuda. Para quem tirou férias em fevereiro e março, vai ter uma situação melhor. Mas para a agricultura, já não ajuda tanto. Para quem tem também pastagem de inverno, se der para começar a fazer agora, para ter uma boa partida para o pasto, seria o ideal. Para quem é possível fazer. Porque também, quando chegar março e em diante, pode ter problema de não ter umidade suficiente. Especialmente aqui no topo do Rio Grande do Sul e no topo de Santa Catarina. Para a parte do milho safrinha, olha o que vem vindo aí. O primeiro mês de milho safrinha vai ser problemático. Aqui, toda a área do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Assim como aqui também no oeste do Paraná e até mesmo aqui no Paraguai também, vai ter problemas com milho safrinha em relação à umidade e depois o frio. Na Argentina, talvez tenha geada precoce. Aqui a média dos primeiros 11 dias de fevereiro. Isso aqui é um dado real, não é projeção. Tu vê que praticamente toda a região sul está com fevereiro frio. Aqui Tapiranga, para o pessoal ter uma ideia, isso aqui eu acho que é 3 graus abaixo do normal. A média de Tapiranga está entre 21 e 8, 22 graus. O normal em fevereiro seria 24, 25. Então toda essa região aqui está realmente com fevereiro bem ameno. Aqui na Argentina nem se fala. Essa região aqui chega a estar quase 7 graus abaixo do normal. Então está em pleno, em pleno, um dos meses mais quentes do ano, que é janeiro e fevereiro, nós estamos o quê? Com temperaturas bem abaixo do normal em toda a metade norte da Argentina, Uruguai, praticamente toda a região sul, todo o Paraguai. Só que o norte da Patagônia e o centro-sul do Chile é que está acima da média. A área central do Chile também está abaixo da média. Toda essa região aqui está mais frio que o normal. É um verão bastante ameno. Tanto que não tivemos onda de calor, não tivemos nenhum extremo absurdo de temperatura. Enfim, está sendo um verão bem típico de Laninha, que facilita a entrada de massas de ar frio. Aqui no São Paulo já está um pouco mais quente o norte do Paraná. Mas toda a parte centro-oeste e sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está tendo um fevereiro bastante fresquinho. Para o pessoal ter uma ideia, em Uruçanga a temperatura mais alta foi 33, em Criciúma 34, aqui na Serra Malpassa de 25, 27. Aqui no oeste também, em Itapiranga até chegou a 37 no seu Vôfuga. Mas está abaixo do padrão. Ali é normal chegar a 39, 40. Então nós estamos tendo noites frias, tardes não tão quentes. Essa semana praticamente não fez calor como deveria. Está quente, mas bem longe do que o calor normal. Hoje Santa Catarina teve só 30,8 de máxima. Quando o normal num dia de verão seria 34, 35 graus. E a mínima hoje chegou a 5,8 em Bom Jardim e São Joaquim. Quando o normal é não baixar muito de 10, 11. Para amanhã nós vamos ter o quê? Temperaturas amenas nessa faixa aqui do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui na província de Buenos Aires, toda essa área aqui. De maneira geral, de 12 a 17 graus de mínima. Nessas áreas mais coloridas aqui, abaixo de 10. Aqui no topo da serra pode chegar em alguns pontos entre 7 e 10 graus. Aqui, toda essa área aqui, vai ficar em média entre 11 e 17 graus de mínima. No centro-sul do Paraná, de 12 a 17 graus. Aqui no norte, de 18 a 21. No litoral também, na faixa de 17 a 20 no sul. De 18 a 21 aqui no norte. Temperaturas bem amenas, baixas para fevereiro. No Rio Grande do Sul, fica mais quentinho aqui na região de Uruguaiana. E no sul do estado, um pouco acima de 20. E na região de Porto Alegre, de 20 a 22 graus. Mas nessa parte, metade norte do Rio Grande do Sul, mínimas variando de 14 a 18 graus. Aqui no Paraguai também fica fresquinho nessa parte aqui, de 17 a 20. Até mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, região aqui de Ponta Porã, Dourados, entre 17 e 20 graus. Boa parte do interior paulista também, com temperaturas mais baixas, assim como o sul de Minas. E aqui na Cordilheira, como de praxe. E no Chile, como sempre, amanhecer frio. Mas fica fresquinho aqui na província de Buenos Aires, na região aqui de La Pampa, Córdoba e aqui também em São Luís. Toda essa região aqui com temperaturas que podem ficar entre 12 e 17 graus de manhã, até um pouquinho menos. Principalmente aqui nessa região serrana. Dá para dizer que é um amanhecer friozinho de verão. E à tarde também não esquenta muito não. Mais quente aqui na parte norte de Rio Negro, onde pode chegar de 34 a 38 graus. Boa parte da província de Buenos Aires de 24 a 28 graus. Mais quente aqui na parte sul, onde passa dos 30. Toda essa área aqui de produção da Argentina, as máximas ficam entre 24 e 28 graus. Nessa parte metade norte de 29 a 33 graus. Mais para 29 e 31. No sul do país também. Nessa parte aqui de Porto Alegre de 28 a 32 graus. Boa parte aqui do Rio Grande do Sul na faixa de 26 a 30, com boa vontade. Aqui também não esquenta muito. Em Santa Catarina fica de 27 a 30 aqui no norte. Aqui também de 27 a 30. Aqui na região de Chapecó de 26 a 27. No oeste do estado também temperaturas bastante agradáveis para mês de verão. Isso aqui não é comum. Isso aí seria mais para final de março, começo de abril. Assim como centro-sul do Paraná também. O norte do Paraná pode até passar um pouquinho de 30 graus pontualmente. Mas de maneira geral, boa parte da região sul vai ficar entre 24 e 29 graus de máxima. E as mínimas em média entre 15 e 20 graus em boa parte da região sul. O que por essa época do ano é bem fresquinho. Curitiba não passa de 24, de 23 a 25. Floripa de 27 a 29. E Porto Alegre pode passar um pouco dos 29, 31 graus. Fica mais confortável. Aqui na serra, na parte mais alta, 20 a 22 e boa parte de 23 a 26 graus. Aqui no Planalto Norte, de 24 a 27. E no oeste do estado, não passa muito de 26 a 29. De maneira geral, bem agradável. Até mesmo essa parte norte da Argentina e Paraguai, que é um forno nessa época do ano, não passa muito de 28, 32 graus. Mato Grosso do Sul também fica fresquinho. Maior parte abaixo de 30. Os próximos 10 dias não muda. Continua indicando um fevereiro frio. Toda essa região aqui com temperaturas abaixo da média. Principalmente a metade oeste da região sul, Rio Grande do Sul como um todo. Quase toda a Santa Catarina, quase todo o Paraná, Paraguai. Toda essa parte aqui da Argentina continua com temperaturas abaixo do normal. O Uruguai também está um fevereiro bem fresquinho, assim como o Paraguai. Ou seja, vamos ter temperaturas bem amenas. Inclusive, semana que vem, poderemos ter uma boa, umas madrugadas bem frias ali na quarta, quinta, sexta e sábado que vem. Volta a acender aquele sinalzinho amarelo para o pessoal do arroz no Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e Vale do Itajaí, que esteja numa situação ainda de florescimento, enchimento de grão, que pode sofrer alguma coisinha nesse sentido. Mas aí quando chegar no domingo a gente dá mais um alerta. Fresquinho aqui no Mato Grosso do Sul, por padrão. No litoral também, continua com as noites agradáveis. Hoje foi o sétimo dia seguido que a temperatura mínima em Floripa fica abaixo de 20 graus em algumas estações. Isso é raro de acontecer em fevereiro. Chegou a 17,1 a menor temperatura em Florianópolis. Aqui a projeção para os próximos 46 dias, fevereiro, março. Ele reduziu, antes ele colocava mais frio, mas ainda continua dando de normal a frio. Continua de mais para frio em toda essa grande área aqui do continente, indicando a entrada de massas de ar frio e com possibilidade de alguma geada precoce entre março e começo de abril na área de produção aqui da Argentina. Aqui também na região do Uruguai e Rio Grande do Sul pode ter algum frio forte já entre fevereiro e parte de março. Alguma geada não dá para descartar em fevereiro e março. Já deu até aqui no topo de Santa Catarina e no topo do Paraná. E um frio já começando a avançar com alguma intensidade ao longo de março. E aqui a gente fala para o pessoal também da agricultura no sentido do que? Para quem for plantar feijão, soja, milho do tarde, vai encontrar problema com estiagem e com temperaturas baixas, madrugadas frias, orvalhadas, facilita a doença, antraquinose, ferrugem, pinta preta, requeima, vários tipos de doenças que vão afetar para quem tem feijão, soja, milho, batata e hortas comerciais também. Então vamos ter problemas com temperaturas mais baixas que o normal, com mais frequência. Alguns picos de calor forte ainda é possível ter. Onda de calor não acredito. Até esse final de verão vai passar praticamente sem nada nesse sentido. E também para o pessoal do setor do vestuário. Esse ano é um ano em que o clima ajuda. O problema é a economia. Então o pessoal do atacado, quem faz malharias em geral, quem produz roupas em larga escala, esse ano vai ter que ter uma boa criatividade de fazer um produto bom e barato ao mesmo tempo. O frio chega cedo, como o comércio gosta. Março já vai ter alguns dias de frio, abril vai ter alguns dias de frio significativo, maio também. Então o consumidor, se estivesse no ano normal, seria um ano excelente para o comércio. O problema do comércio esse ano é se planejar em cima do quê? Da economia. O São Pedro vai fazer a sua parte. O frio chega cedo, chega com uma certa constância, alguns dias de frio marcante. Então quem tem criança na fase pequena e adolescente, não tem escapatório. Se não comprou roupa no ano passado, vai ter que comprar esse ano, porque a criança cresce e cresce muito rápido. Então é tentar explorar esse faixa do comércio que vai ser obrigado a comprar alguma roupa. Então nós vamos ter o quê? Para o comércio, uma situação boa, em termos de frio, ele chega cedo. Para o pessoal das pousadas e hotéis também, é explorar bem os finais de semana da Páscoa, do Dia das Mães. E aproveitar os finais de semana para aproveitar esses períodos de frio que de vez em quando vão coincidir. Então vai ser um ano bom para o turismo, vai ser um ano bom para o comércio, sempre lembrando da economia. Esse é o principal entrave para boas vendas do comércio em geral relacionado ao frio. Isso vale também aqui para o pessoal de São Paulo. Vai ter algum frio chegando aqui no sul de São Paulo, o oeste de São Paulo, que possa trazer algumas geadas já no mês de maio. Essa região aqui também, que tem milho e safrinha, pode sofrer algum problema já em maio. E aqui na parte oeste, sudoeste do Paraná, final de abril, primeira quinzena de maio, corre um pouco de risco. E daqui para frente a geada já começa a aparecer com mais frequência e intensidade a partir de abril. Aqui no Paraguai também, poderemos ter alguma geada entre final de abril ou maio para frente. Para o pessoal do trigo, o ideal é escalonar em três vezes. Região aqui de Cascavel, o oeste do Paraná, pode ter algum problema com o trigo lá por julho, ou agosto, com alguma geada forte. Então, plantam um pouco mais cedo, uns 30% no zoneamento e uns 30% depois do zoneamento para tentar um desses plantios dar um pouco mais certo. Da mesma maneira, aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Também poderemos ter problema de frio, mas lá na frente, em função da laninha, que vai seguir em frente. Falando nela, aqui ó, tinha esquentado, agora voltou a esfriar praticamente todo o Pacífico, começa a esfriar também aqui o Atlântico Sul na nossa costa e continua frio na parte tropical. Isso aqui é o dado de hoje. Esse aqui é o dado de hoje também. Tem águas frias aqui na parte tropical do Atlântico, esquentou um pouco mais aqui, pode ser uma... isso aqui pode significar mais chuva nessa parte aqui do Nordeste, e começa a esfriar também aqui as águas no Atlântico Sul em frente a gente. Isso aqui é ruim. E olha como é que está a anomalia da última semana. Deu uma boa resfriada em toda essa parte do Atlântico Sul. Isso aqui é a média da última semana. Não é a temperatura que está. Significa que baixou. Ela continua gradativamente esfriando. Ele está quente, mas está o quê? Caindo a temperatura. Aqui, inclusive, já tem água fria mesmo. E deu uma boa queda nessa semana. Toda essa faixa aqui está ficando mais fria que o normal. Isso aqui é péssimo. Normalmente, junto com a laninha, acaba provocando uma intensificação da estiagem aqui no Sul. Então, é um quadro que vai facilitar a estiagem e vai facilitar o frio. E também tem outros fatores no Índico que a gente olha que também estão favoráveis para o nosso lado. Para quem gosta de frio, óbvio. Aqui é a projeção da laninha para fevereiro, março, abril. Continua plenamente atuando no Pacífico. Assim como continua diminuindo a chuva, a temperatura, de maneira geral, no Atlântico Sul. E aqui é a projeção para o último trimestre. Julho, agosto e setembro. Plena na linha, desenvolvida aqui no Pacífico. E também com águas de normal a fria no Atlântico Sul. Então, continua o quê? Nós vamos ter laninha durante todo o primeiro semestre de 2021. E provavelmente entrando no segundo semestre também. Aquilo que a gente falou. Para o comércio, o frio chega cedo. Vai vir com uma certa intensidade em vários momentos. Alguns períodos de calor forte no meio. Começa de novo um novo período de estiagem. Agora, meados de fevereiro, março, para frente. Vai ajudar a colheita. Atrapalha o plantio tardio. Atrapalha o milho safrinha. Atrapalha quem quer fazer a segunda safra de feijão. Para o pessoal da fruticultura, se for possível, já fazer a adubação de inverno agora. De outono, inverno. Começar agora em fevereiro. Antecipar um pouco é bom. Para o pessoal da pastagem, também se puder antecipar melhor. Para o pessoal da cebola, que vai começar a plantar logo, logo. Mais ali de maio, abril, maio para frente. Já tentar reservar mais água possível nos açudes. Para poder ter água para irrigar lá na frente. A pastagem de inverno também, se for possível, já começar agora em fevereiro. Deixa eu ver mais outra coisa. No trigo, aquilo a gente já falou, escalonar. No milho safrinha vai ter problema inicialmente de estiagem. E depois de frio, congeada entre maio e junho. Já que o milho safrinha está atrasado. No Mato Grosso do Sul e Sul do país e São Paulo. Então, provavelmente, ele vai enfrentar problemas lá na frente. Com estiagem e com frio. Torcer para que a gente tenha, de repente, algum período de chuva acima do normal. Quem sabe entre junho ou julho possa ter. Não é certeza. É mais uma esperança. Então, lembrando aqui de se cadastrar no canal do Tempo, meteorologista Peter Schauer. Se inscrever, acionar o sininho. Ele vai ter curiosidades e previsão para Santa Catarina. E a previsão para o Cone Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Fica no canal do Tempo, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho. Domingo, segunda e quinta-feira. Então, tem um vídeo do Sul, Cone Sul, um vídeo do Nordeste e um vídeo do Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Lembrando de se inscrever e acionar o nosso sininho. Gente, vamos tentar chegar a 30 mil antes de fevereiro acabar. É o pedido que a gente faz. Se inscrevam, participem. E sempre lembrando, quando estiver circulando um monte de notícias disso e daquilo, venham no nosso canal. Se não tiver, é porque no nosso ponto de vista não há necessidade ou não é tudo aquilo que estão falando. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.